50 anos de Brasil. E se perguntarem o que percorremos ao longo desse caminho? Aqui vai a resposta. Fomos em busca de construir um legado. De promover o crescimento. Fomos em busca de mais segurança e consciência no trânsito. Em busca de sonhar. E realizar junto com você. Fomos ali acelerar as pistas. E levantar coelho. Sobrevoar os céus. E flutuar sobre as águas. Fomos desbravar as estradas. Explorar novos caminhos. Fomos cuidar do mundo. E se perguntarem para onde estamos indo? Vamos em direção ao futuro da mobilidade. E assim como nos últimos 50 anos. Não vamos sozinhos. Vamos com você. Continuar encontrando soluções cada vez mais seguras. E cada vez mais sustentáveis. Porque um sonho só vira um legado de verdade quando ele inspira as gerações de ontem, de hoje e de amanhã. Ronda. Há 50 anos no Brasil. Sonhos que movem gerações. Alfab Gerry. Fomos piensas. Ronda.